Comentaristas da PAN, Diogo Schelp e a Fabiana Barroso. E olha, eu fiz uma provocação pra vocês, porque o governador de São Paulo, João Dória, ele vê como sólida uma união entre PSDB, União Brasil e MDB, e não negaria serviço de Tebet. Então, é uma possibilidade aí o Dória se candidatar à presidência. Quem vai contar pra gente é Camila Yunis. Camila Yunis, Dória, em função do resultado das pesquisas, está traçando uma outra estratégia? Camila perdeu o contato com a gente, mas pode ser isso, Diogo Schelp? Dória, de repente, olha, o balão de ensaio foi, não estou aparecendo muito bem nas pesquisas, então eu vou tentar uma outra aproximação? Olha, William, eu não vejo essa declaração como uma desistência ainda do governador João Dória em sua pré-candidatura à presidência. O que ele pode estar sinalizando é que o nome dele não está fechado e que pelo bem de uma aliança maior com partidos fortes, União Brasil, MDB, ele possa reconsiderar. Então, se você entra numa negociação já batendo o pé de que não vai ceder nem um milímetro, é muito difícil você conseguir avançar. O Moro também fez esse indicativo de flexibilizar, né? Exatamente. Então, é uma estratégia de negociação que é, enfim, é uma estratégia correta, a meu ver. Agora, a gente pode avaliar também sobre outra ótica, né? O Dória, ele tem uma rejeição maior do que a Simone Tebet, e a Simone Tebet, apesar de estar com 1% nas pesquisas, segundo algumas pesquisas, e o Dória com 3%, é uma diferença pequena. Pode ser que ela tenha mais avaliação. Obrigado. É por causa do nosso horário. São 3 horas e 56 minutos. Nós estamos para toda a rede Jovem Pan nesse exato momento. Eu queria falar com a Camila Iunes. Camila, nosso sinal caiu justamente sobre essa possibilidade da aproximação. Dória, Simone Tebet. Pois é, William. São tratativas iniciais, ainda está tudo muito no começo dessa discussão. Ontem, inclusive, teve uma reunião em Brasília, entre os líderes de algumas legendas, né? Do PSDB, do MDB e também da União Brasil, para falar sobre a formação de uma federação entre esses partidos. E na reunião ficou, foi falado sobre a possibilidade de retirar alguns nomes da candidatura da presidência para ir fazer uma candidatura única. Mas, claro, são conversas iniciais. A gente lembra, né? Como vocês bem estavam dizendo, o PSDB tem o Dória, que ganhou as prévias no PSDB para disputar as eleições presidenciais. O MDB tem como pré-candidata a Simone Tebet, que é senadora. E o União Brasil ainda não tem nenhum nome para disputar essas eleições, William. E mesmo, né? Foi falado, que tem dito, é que mesmo que a união formal não seja concretizada, todos os diretores querem uma aliança para um nome único, né? Para poder disputar as eleições. O presidente do PSDB, Bruno Araújo, ele disse que foi devidamente autorizado por João Dória a submeter a candidatura dele à vontade eventual da federação. Então, são discussões iniciais com relação a isso. Então, há uma preocupação muito grande dessas legendas, né? Desses partidos, para formar a terceira via, né? Que seria um contraponto aí, tanto contra o presidente Bolsonaro, contra também o ex-presidente Lula. A gente, como vocês ressaltaram, o Diogo ressaltou aí, a última pesquisa do Datafolha apontou que João Dória tem 4% das intenções de votos e Simone Tebet tem 1%. Então, é uma tentativa, talvez, de formar, né? Fazer essa união para somar esforços para essa terceira via. Durante as prévias, inclusive, João Dória disse que sentaria com os demais partidos para negociar e que também poderia abrir mão da sua candidatura, William. Então, obrigado, Yunis, pela informação. Agora, Fabi, o Dória e a Simone, eles enfrentam dificuldades em relação à pessoa deles, à divulgação. Porque, assim, o Dória é conhecido no Brasil inteiro. Na verdade, ele está aqui muito, ele aparece muito na região sudeste, aqui em São Paulo. Mas, para o Brasil, o Dória é um desconhecido e ele precisa trabalhar essa imagem. Simone tem esse peso? Acredito eu que não tem também essa visibilidade, né? Olha, na verdade, eu vou até olhar para um outro lado, que ficou muito exposto, um próprio derretimento. E, politicamente, o João Dória está sem saída. Houve, recentemente, uma briga interna novamente no PSDB. Nós entrevistamos no Jornal da Noite o José Aníbal, que deixou muito claro as diferenças ainda dentro do PSDB. E, então, a gente vê uma obstrução de vias. Por um lado, a candidatura do Moro, que ganhou ali mais destaque, destaque por essa terceira via. E, por outro lado, a própria divergência dentro do partido. E a gente vê a ala Dória do partido dizendo que, então, Dória deveria colocar-se disponível para negociar contra os partidos. Então, o que está ocorrendo é um azeitamento desses grandes caciques partidários, onde agora, neste momento, tanto o Dória quanto a Simone Tebet são apenas peças. Quem decidirá, então, são os partidos políticos pela montagem das federações. Diogo, sobre a figura do Dória, eu falei aqui, ó, o Dória não é conhecido no Brasil inteiro. Posso até estar errado nisso. Mas acredito que a imagem que passaram do Dória durante a pandemia, que foi o fecha tudo, que é ele que acabou com a economia, enfim, ele precisa mostrar para o Brasil o que ele fez aqui em São Paulo, na sua administração, enfim, mostrar os pontos positivos. E é um desafio, levando em consideração que os principais, os adversários, Lula e Bolsonaro, são figuras bem conhecidas no Brasil. Para o bem ou para o mal, tá? Sim, ele é uma figura mais conhecida, por exemplo, do que a própria Simone Tebet. Mas é menos conhecido em certas regiões do Brasil. Mas mesmo em São Paulo, no Sudeste, os índices de intenção de voto de Dória não estão bons. Então, isso demonstra que não é só uma questão de conhecimento, se ele é um nome conhecido ou não. Essa rejeição pode ter muito a ver com o estilo dele, que talvez não tenha aí uma conexão com uma parte do eleitorado. Eu acho injusta essas acusações de que Dória é o responsável pela situação econômica do país, por causa do fecha tudo, o que seria da situação sanitária sem algumas das medidas de restrição que foram adotadas, ainda que de maneira bastante atrapalhadas em alguns lugares. E ele é, querendo ou não, um dos grandes responsáveis pela vacina ter chegado no Brasil, por uma pressão que existiu sobre o governo federal, para que o governo federal acelerasse o processo de compra de vacinas como a da Pfizer, por exemplo. Quando o João Dória trouxe a Coronavac e insistiu para que ela fosse aplicada rapidamente, ele exerceu essa pressão e ele tem esse mérito. Agora, pelo fato de ele ter entrado em combate muito intenso com o presidente Jair Bolsonaro, isso pode ter levado também a um desgaste de João Dória, já que do público mais à esquerda, ele não consegue.